Carita, demonerias, meu livro de poesias, que agora vocês vão poder ouvir algum desses poemas declamados por mim. Obrigado ao Sesc e tenham todos uma boa viagem poética. Carita, demonerias, poemas, sonetos de Shakespeare. Essa tarde, andando pelo centro da cidade, eu resolvi dar-me um presente. Sonetos de Shakespeare. Parecia ser uma atitude boa dar-se tais presentes. Não tivesse o presente anteado de ter gasto seus últimos tostões. Aqueles magrinhos que não engordaram suficientes para pagar o aluguel em troca dos sonetos de Shakespeare. E havia-me prometido o tamanho eu envelheci no mês passado. Não dar cabo do meu riso não fosse pelos lírios que me escorregam dos olhos. Quando leio os sonetos de Shakespeare. Eu parei em frente a uma livraria. E como um cachorro que só sabe do tempo que anda com o olhar no frango que gira. Como um cachorro que sabe da gravidade pela barba que desce da boca. Fiquei horas seguidas babando sobre a vidraça. Que não permitia que as minhas mãos tocassem os sonetos de Shakespeare. O comerciante de livros aproximou-se com um sorriso que eu descrevo fosco. E perguntou o que havia eu de querer. Pois eu comecei a te reparar que se passara o tempo necessário. Desde que ali pus-me a babá para ter lido um romance ou todos os sonetos de Shakespeare. Eu perguntei quanto custaria para que os sonetos fossem meus. Ele sorriu menos fosco e mais vil. E disse-me custa tanto. O tanto que disser era pouco. Nem sabia. Até porque vendia Shakespeare junto com culinária e magia. Eu então cavei o bolso. E cédula a cédula. Moeda a moeda. Deu justo para pagar. Voltar para casa e nada mais. Essa noite eu sou um homem sem garantia de que amanhã terei casa. Pois eu não paguei o aluguel. Enquanto a minha alma sobrevive a essa ameaça tomada pela mais sublime graça em habitar os sonetos de Shakespeare.